Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindas a mais um Diário da Noiva! Hoje é dia de escolher meu sapato, gente. Então, já estou aqui prontíssima. Hoje é sábado e na segunda-feira eu já tenho a prova do vestido e eu ainda não escolhi o sapato que eu vou para o casamento. Eu quero uma sandalinha bem baixinha, tá? Não sei ainda o modelo, mas eu quero algo bem baixinho, assim, bem pequenininho, porque eu não quero ficar muito mais alta do que o Bruno no nosso casamento. Então, eu vou agora no shopping. Eu espero que vocês gostem de acompanhar comigo essa saga do sapato. Tomara que eu encontre algo bem legal e eu vou mostrar tudo para vocês. Então, já se inscreve no canal para vocês não perderem os próximos vídeos do Diário da Noiva e também me segue no Instagram que eu estou sempre com vocês por lá. Bora achar o sapato agora! Cheguei e só pela fila já dá para ver que está o quê? Lotado! Mas vamos lá, gente. Vai dar certo! Vamos começar aqui, gente, por essa La Margarita. Parece ter uns calçados lindos. E eu já vi aqui na vitrine uma branquinha muito bonitinha, ó, com correntinha. Achei gracinha. É uma boa opção. Baixinha e branquinha do jeito que eu queria. Gente, olha que gracinha. Aqui a minha unha, ela está machucada nesse cantinho. Então, eu tive que tirar o esmalte para passar remédio para ela melhorar logo. Então, a unha não ajuda a beleza do calçado. Mas, olha que lindinho. Eu achei muito gracinha. Muito gracinha mesmo. É uma boa opção. E super confortável. O saltinho dela não é tão alto, né? Um dedinho de saltinho só. Mas também não é aquela rasteira no chão, chão, né? Como se fosse assim, ó. Ela tem um saltinho mais delicado. Deixa a peça um pouco mais feminina também. E esse bico quadrado está super em alta. Super em alta mesmo. É uma boa opção. Bem confortável também. Então, talvez teremos essa. Achei bem linda. Mas vamos dar uma olhada em mais opções, né? Eu acabei de chegar no shopping. Foi a primeira loja que eu entrei. Então, também não quero comprar a primeira que eu vi. Mas é bom porque já temos uma primeira opção aí. Então, agora eu vou ver que loja que eu encontro por aqui para a gente continuar. Vamos ver aqui na Constance se vai ter. Eu gosto muito dos calçados da Constance. Eles sempre têm boas opções. Vamos ver o que a gente encontra, ó. Está muito em alta esse negócio com plástico aqui, né, gente? Assim, ó, de plástico. mas não é o que eu gostaria. Olha que lindo essas de strass. Já pensou se tiver uma sandalinha branca com strass? É o que eu queria, viu? Queria muito uma branquinha de strass. Vamos ver o que a gente encontra aqui dentro. Ó, o plástico que eu falei está muito, muito em alta. Por enquanto, nada definido, gente. Eu vou aqui na Fio de Ouro que aqui eu já encontrei vários calçados lindos e eles têm muitas opções também, ó. Então, vamos ver se a gente encontra algo no branco e mais delicadinho, assim, mas um pouquinho mais sofisticado para o casamento. Tenha sonho dos pés para a gente ver também. mas eu já conheço a loja e eu não lembro deles terem nada branco. Eles têm coisa mais off-right e eles estão mais, assim, nessa pegada de coisa com corda, essa coisa, assim, mais rústica, sabe? Não acho que vai ter algo muito sofisticado, talvez com strass, alguma coisa assim. Eu acho que não vai ter. Olha, me surpreendeu. Que bonitinha. Se tivesse uma sandália, assim, era tudo que eu queria, ó. Exatamente assim, só que no branco, no branquinho e sendo sandalinha. Olha, me surpreendeu. Achei que eles não tinham strass. Ainda nada. E a minha esperança está onde? Na Santa Lola, gente. Essa sandalinha de strass que eu tenho aqui, ó, de strassinho, ela é da Santa Lola. E eu adoro os calçados dali também. Vamos ver se aqui a gente tem uma salvação. Essa daqui está linda, ó. O moço foi buscar pra mim. Aí tem outras opções, assim, com pedrarias. Essa aqui eu achei linda. Só que não sei, eu não queria nada de dedo, sabe? Como eu sou a noiva, eu não queria algo tão rasteiro, assim. Eu queria um formato de sandália mesmo. Mas está maravilhosa. Aí tem a opção assim, só que é de amarração. De amarração também não quero. Está difícil? A noiva está chata demais, hein? Olha só, gente. Essa aqui está bonitinha, mas ainda não é o que eu busco, sabe? Apesar de ser dourada, está bem bonita também. Pode ser dourada, né? Porque vai ficar embaixo do vestido. Mas ainda não é exatamente o que eu busco. Fora que a minha unha machucada não ajuda, né? Mas a gente ignora. Não, ainda não. Agora eu vou na Arezzo, gente. Ver se realmente tem algo que eu encontre. Porque, por enquanto, ainda não. Temos aquela primeira sandalinha só, que deu certo. E vamos ver o que a gente encontra na Arezzo. É uma das minhas lojas preferidas de calçado. Gente, tem essa daqui que está linda, só que está muito alta. Eu não quero um salto tão alto assim, ó. Queria mais baixinha. Então, não tem uma opção. E aqui de dourado, algo mais sofisticado tem essa, ó. Ela disse que as coisas com pedraria e tal chegam mais para o final do ano. Então, teria essa daqui, que também não é exatamente o que eu busco, não. Está difícil, viu? Mas vamos lá. Vim aqui em outra loja. E aí tem essa, que eu achei gracinha aqui na frente, com essas pedrarias. Só que é muito alto esse salto. Muito alto. Aqui deve ter uns 6 centímetros, ó. E essa aqui também está gracinha, só que também é alta. Se esse salto fosse menor, eu levava ela. Mas está um pouco alta demais. Mas é uma ótima opção também. Amei, amei, amei. Só que é um pouquinho alta. Queria menos. Porque o Bruno já não é muito alto, né? O Bruno já não ajuda muito na altura. E aí, com esse salto, eu vou ficar muito mais alta que ele. Vai ficar até estranho. Gente, olha que linda que fica no pé. Pena que é muito alta. Mas é maravilhosa. Olha. Super levaria ela. Super, super. Achei linda. E está R$99,00, gente. Super baratinha também. Vou mostrar ali no espelho. Olha, gente. Que gracinha. Que linda. E super confortável. Super, super confortável. Dá vontade de levar até na dúvida, sabe? Tipo assim, não tem tu vai tu mesmo. Mas mesmo que eu não usasse no casamento, ela está maravilhosa. Ainda mais por R$99,00. Está super barata. Ai, amei. E agora eu não sei o que fazer. Socorro. Gente, agora eu vou ver aqui na Itapuã. Porque eu vi que na vitrine tem umas sandalinhas branquinhas. Bonitinhas. Ó. Tem algumas opções aqui, aqui, aqui. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Tem bastante modelinho branquinho. Gente, nada feito até agora. Vou pra outro shopping. Vou lá pra Vitória. Eu nem gosto de dirigir em Vitória. Mas eu vou porque o momento pede. Não encontrei nada legal aqui. Nada assim. Encontrei legal, mas não que era o que eu queria pro casamento, né? Então eu vou lá no shopping Vitória. Tem o shopping Praia da Costa aqui também. Mas o Praia da Costa, ele tem menos lojas. Então, como eu não gosto de ir pra Vitória, eu não quero ir à noite pra lá. Então eu já vou agora, que tá de dia. E aí, com a coisa na volta do shopping de Vitória, se eu não encontrar nada, eu passo no Praia da Costa também. Então temos mais dois shoppings pra ver. Tomara que eu encontre. Eu já tenho uma ideia, sim. E tem uma pela internet, que eu gostaria muito. Só que a da internet não tem meu número na loja, que eu vi. Só tem 34, 35 e 39. E eu calço 37. Então não tem nem a 6, nem a 7, nem a 8. Mas vamos lá, gente. Vai dar certo. Tô com fé. Gente, bora pra mais um shopping. Já estacionei aqui. Gente, tô ficando apreensiva, porque eu achei que seria mais fácil de encontrar. Mas, tomara. Senão eu tenho que ver pela internet. Não queria comprar pela internet, porque não dá de provar. Então não sei se é bom. Mas vou ter que cogitar se eu não encontrar nada aqui. Começar a pensar em comprar pela internet mesmo. Aqui tem a loja da USA. Acho que é assim que fala. Vamos ver, gente. Se tem algo que a gente encontre que seja legal. Aqui tem pedraria. Tem dourado. Vamos ver. Tô animada, gente. Tô animada, tô animada. Ai, olha aqui, ó. Será, será que a gente vai encontrar? Olha que linda. Mas eu queria sandália, não queria rasteira. Mas olha que linda. Gente, tem mais uma constância aqui. Será que vai ter modelo diferente da que tinha no shopping de Vila Velha? Vamos ver. Vamos ver. Por enquanto, ainda nada. Gente, cheguei em casa de mãos abanando. Não encontrei a sandália, porque ou era muito alta, ou era de amarrar e eu não quero de amarrar, ou era tipo de dedo, que nem chinelo de dedo, que tem o negocinho assim do lado do dedão. Ou era de outra cor. Enfim. Ou não tinha meu tamanho. Tinha uma sandália linda lá que não tinha meu tamanho. E assim, eu juro, eu não mostrei nem metade das lojas pra vocês no vídeo, no vlog. Porque, primeiro, por quê? Lá no shopping de Vitória, tinha a maioria das lojas que eu já tinha visto no shopping Vila Velha. Arezzo, Constance, Itapuã, Los Neto, Santa Lola. Então, assim, a maioria que tinha lá no shopping Vitória, eu já tinha visto no shopping de Vila Velha. Então, teve poucas lojas novas de calçado que não tinha no shopping daqui. Eu fui na USA. Gente, eu fui em muita loja, muita. Só que, tipo assim, eu não fiquei gravando todas, porque o tempo todo eu ia gravar pra vocês. Ai, nessa loja não tem. Ai, não tem. Ai, não tem. Ai, não tem. Sabe? Então, realmente, não tem, né? Eu não queria comprar pela internet, porque eu queria provar o sapato. Eu acho que fica melhor quando você prova. Mas eu acho que vai ter que ser o jeito. Eu ia pro shopping Praia da Costa, mas o Praia da Costa, ele tem menos lojas, assim, do que o shopping Vitória e do que o shopping Vila Velha. Então, eu acho que a chance de eu achar no shopping Praia da Costa é baixa, assim. Eu acho que eu vou dar um pulo lá amanhã, e se não, eu vou comprar pela internet mesmo. Pra fazer a prova do vestido na segunda, eu vou levar uma sandália minha mesmo, assim, tipo, de mais ou menos o salto que eu vou usar, porque eu não vou... O meu salto não vai variar. Ele vai ser assim, pequenininho mesmo. Então, qualquer sandália que seja dessa altura, já serve pra tirar a medida do vestido. E aí, depois eu vejo. Provavelmente, eu vou comprar pela internet, porque tem uns modelos que eu gostei. E é isso, gente. Aí, eu até ia postar já esse vídeo, mas eu vou dar uma segurada, vou mostrar pra vocês o que eu vou comprar pela internet. Vou esperar chegar o sapato da internet e fazer o vídeo completo com vocês, decidindo o que eu vou usar. Então, aguenta aí mais um pouquinho. Eu, principalmente, né? Já que vocês estão vendo esse vídeo tudo junto. Mas eu vou dar uma segurada aqui e vou tentar ver o que eu encontro online. E aí, eu vou tentar encomendar pela internet e torcer pra dar certo. Porque, às vezes... Ah, eu calço 37. Mas, às vezes, o 37 de uma loja é grande, ou, às vezes, é pequeno. Às vezes, o calçado é desconfortável. Então, assim, tem tudo isso pra gente avaliar. Então, vou decidir e conto pra vocês. Gente, que saga foi essa de tentar achar um sapato pra mim? Não, vocês não estão entendendo que, assim, eu simplesmente rodei shopping, rodei loja. Assim, ó, coloquei Vitória e Vila Velha debaixo do braço e saí tentando achar um sapato. Só que qual é o problema? Eu não queria, assim, qualquer sapato. Eu queria algo que fosse exatamente do jeito que eu precisava. E eu queria um sapato que fosse baixo. Porque hoje eu sou alta, né, gente? Então, eu queria, assim, um calçado, né? Um sapato pra noiva. Mas eu queria sandália, na verdade. O modelo que eu queria era uma sandália. Eu não queria de amarrar. Eu queria que ela fosse, assim, com a fivelinha no tornozelo. Eu queria com um salto pequenininho. Eu não queria rasteira. E também nem salto alto. Eu queria um salto pequenininho. Aí eu também não queria que fosse aquele modelo chinelinho, né? Que você separa, assim, o dedão dos dedos normais. Então, assim, era muito difícil. E aí, o que eu fiz? Eu achei um calçado, uma sandália perfeita na internet. Vou mostrar pra vocês. Então, o que eu fiz, gente? Eu escolhi essa sandália maravilhosa. Olha só. Dá pra ver, né? E aí, eu ia com essa foto aqui em todas as lojas. E eu falava, gente, vocês têm alguma coisa parecida com essa sandália? E aí, vinha um carregamento de sandálias que não tinham nada a ver com essa daqui. Por que eu gostei dela? Porque ela é tudo que eu queria. Ela tem um salto baixinho, mas ela não é rasteirinha. Ela não tem aquele negocinho de colocar o dedo, assim, tipo chinelo, né? Chinelo de dedo, que você separa o dedo. Ela tem aquela... O botãozinho, né? De colocar no tornozelo, assim, estilo sandália mesmo, ó. Tá vendo? Então, ela era tudo que eu queria. E ela tem o detalhezinho do strass na frente também, que dá uma aparência mais sofisticada pra sandália. Não deixa ela simples, né? Ela tem um... Ela é bem sofisticada porque é casamento, né, gente? Então, por mais que, assim, eu não quisesse casar com uma super sandália, com um super salto, uma sandália toda cheia de detalhes, eu queria alguma coisa que fosse casamento. Afinal, é o meu casamento, é o meu grande dia. E eu queria um calçado que tivesse a ver comigo, que fosse, assim, tudo que eu precisasse. E aí, o que eu fui? Eu fui atrás dessa sandália ali. Como eu entrei em um monte de lojas pedindo se tinham algo parecido e nunca tinha, falei, não, gente, eu quero essa sandália. Eu vou procurar aonde que tem essa sandália pra que eu peça, pra que eu compre, pra que eu encomende, pra que eu mande fazer, porque eu mando e vim de Marte essa sandália pra mim, gente. Então, gente, finalmente eu achei a sandália. Rodei, assim, a internet pra saber da onde que era a sandália. E aí, gente, é de um site que tem, sim, calçados para noivas, que é a Elenice Campelo, gente. Eu vou mostrar o site pra vocês, eu vou mostrar tudo pra que vocês vejam até outros modelos que a Elenice Campelo tem. Porque é simplesmente, assim, a sandália dos meus sonhos. Acho que ela tirou dos meus sonhos a sandália e desenhou. Então, eu achei a sandália antes mesmo, né, de eu escolher comprar a própria sandália. Tentei achar coisa parecida, tentei achar algo semelhante, e não encontrei, porque é uma sandália única, exclusiva, maravilhosa, perfeita, sem defeitos. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do site, gente, ó. Elenice Campelo Calçados. E aí, tem vários modelos pra casamento. Olha só que legal, gente. Tem sandália, tem pipitui, escarpã, tem as opções sem salto, também tem pra festas, tem tênis, tem infantil, tem salto grosso, ou seja, uma infinidade de coisa, uma infinidade, gente, de opções de calçados para noivas. Tem plataforma, tem o confort, tem as opções de outlet, tem as caixas especiais. E aí, o que eu fiz? Vim logo aqui no sem salto, né, porque eu queria algo que fosse sem salto. Principalmente porque eu sou bem alta, e porque eu queria algo que fosse muito confortável. Então, aqui, ela tem várias opções de tênizinhos, né? Inclusive, muitas noivas casam de tênizinho. E aqui, gente, é a minha querida sandália linda, maravilhosa, que foi a que eu escolhi. Tem outras opções também, tem assim pra daminha, tem assim a sapatilha também, sabe? Mas não tem, gente. Eu queria essa sandália. Era essa daqui que eu queria, inclusive, é esse modelo diamante flat. Era essa sandália que eu queria, gente. Simplesmente essa sandália. Não tinha outra, não tinha nenhuma parecida. Era essa aqui que eu queria. Entrei em contato com o pessoal do site, falei, gente, pelo amor de Deus, eu preciso dessa sandália. Ela é simplesmente perfeita, gente. Perfeita. E aí, o que eu fiz? Encomendei a minha. Olha os detalhes, gente. Ela tem esse detalhezinho em strass aqui, que era o que eu queria. Esse salto atrás, que é um salto baixinho, mas tem um salto, não é rasteira, né? Esse detalhezinho da frente, que não é com o tipo chinelinho de dedo, não tem aquela parte aqui pra você colocar o dedo. Então, assim, era essa parte aqui também que eu queria demais, que era pra colocar o tornozelo. Eu não queria modelo tamanco, eu não queria modelo de amarrar. Eu queria essa aqui, gente. Simplesmente essa daqui. E aí, sim, gente, encomendei. Então, depois de tanto correr atrás, de tanto lutar e procurar, essa daqui, gente, é a sandália do meu casamento. É Helenice Campelo. Ela é tudo que eu quero, e mais um pouco, gente. É perfeita, maravilhosa. Então, está escolhidíssima a minha sandália do casamento, gente. É essa daqui. E finalmente temos a solução do meu problema, que era encontrar algo que eu queria, assim, sem tirar nem pôr, gente. Aqui está a sandália dos meus sonhos. E aí, gente? Que chegou o meu sapato? Não, vocês não estão entendendo o quão incrível é. Tô, assim, nervosa, ansiosa, pra mostrar pra vocês. É toda uma experiência. Eles fazem, assim, um acompanhamento incrível. Desde o momento da compra, que eu falei que eu precisava desse calçado. Inclusive, ó, o seu par foi produzido com todo amor em uma edição limitada pra te acompanhar em um dia super especial. E sim, gente, é edição limitada, tá? Tem poucos pares lá no site, tanto que eu tive que esperar chegar a reposição. aí aqui também a gente tem um QR Code que a gente coloca uma trilha sonora. E é claro que eu já ouvi a trilha sonora. É simplesmente linda. Que é a playlist Prove em Casa no Spotify. Então, assim, eles promovem toda uma experiência. Não é só um sapato. É o sapato da noiva, sabe? É um calçado que eu vou usar no dia mais especial da minha vida. Vocês não estão entendendo. E aí, vem super bem embalado. Claro que eu já abri, já namorei, já olhei. E é simplesmente perfeito, gente. Eu vou tirar aqui da embalagem, mas eu quis mostrar pra vocês como ele vem bem embalado, bem organizadinho. Mas eu vou tirar agora pra mostrar. Ai, não, gente. Olha que coisa mais linda. O tecido dele é brilhantezinho, assim, sabe? Tipo, tem um brilhinho bem na corzinha de calçado de noiva mesmo. Não, vocês não estão entendendo o tanto, o tanto que eu amei. O tanto que eu escolhi. E assim, como eu falei pra vocês mil vezes, eu repito, não teria outro calçado, outra sandália que seria mais especial do que essa, de verdade. Olha que eu rodei demais pra encontrar algo parecido. E essa aqui tem exatamente tudo, tudo, tudo que eu desejo, tudo que eu queria, gente. Esse detalhezinho do tornozelo, porque eu acho que dá uma feminilidade pra peça, né? Esse detalhe de ser em strass aqui, de ser uma sandália, de não ser uma rasteira, nem um tamanquinho. Ah, e de ser esse salto aqui, um saltinho baixo, são dois centímetros de salto, dois e meio. Então, são assim, dois centímetros e meio de salto, mas que não deixam a peça ser uma rasteirinha. Ela tem, né, essa característica de sandália, justamente por esse detalhe no tornozelo, por esse detalhe de arco aqui na frente também, né? Então, eu tô simplesmente apaixonada, eu não vejo a hora de usar no meu grande dia. E assim, eu só tenho a agradecer de verdade a Elinice Campelo por ter, assim, como eu falei, tirado a sandália dos meus sonhos e feito pra mim. É muito incrível quando a gente encontra algo que a gente se identifica tanto, 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 quanto eu me identifiquei com a sandália, gente. Não teria outra mais especial. E pra quem não sabe, eu uso 37. Esse é o meu número, gente. 37. Coisa mais linda. Amei demais da conta, demais mesmo. E eu tô super ansiosa pra postar esse vídeo pra vocês. Eu tô gravando pouquíssimos dias antes do meu casamento, gente. Faltam apenas cinco dias pro casamento. E eu tô gravando o vídeo pra vocês, porque... Falei, não, gente, preciso mostrar pras gurias, mas... Eu preciso me segurar. Por quê? Porque é a surpresa até pro noivo. Nem o noivo não viu a minha sandália ainda. Então eu vou liberar esse vídeo pra vocês depois do casamento. Eu sei que vocês vão entender. Eu sei que vocês vão compreender aí o suspense que a gente cria, né, com o look da noiva. Tanto com o vestido, mas também com a sandália. E o mais legal, gente, é que por ser uma sandália que ela não é exclusivamente pro dia da noiva, claro que eu vou usar no dia da noiva, mas ela é uma sandália que eu vou usar depois pra outros eventos. É uma sandália que eu vou conseguir usar muito depois. então não é aquele calçado que tem cara de noiva, que você só vai usar pra noiva e nunca mais. Eu vou conseguir usar muitas vezes em outras ocasiões também. Então, ai, gente, eu tô muito feliz, de verdade. Eu tava até falando, né, com o pessoal da marca, da Elinice Campelo, eu tava falando pelo amor de Deus, essa sandália precisa chegar a tempo, porque, como eu falei, são poucas, poucos pares, né, são edições limitadas. E o meu número 37, quando eu tentei comprar, não tinha no site. E aí eu tive que esperar chegar, gente, foi assim, uma ansiedade de ver, de saber que deu tudo certo, sabe? Então é isso, gente, vou encerrar o vídeo por aqui. Me acompanhem no Instagram também, porque lá eu vou postar fotos pra vocês também do meu sapato. Se eu ainda não postei, né, se eu ainda não postei lá no Insta, eu vou postar em breve, porque, com certeza, eu preciso mostrar pra vocês que tem, assim, calçado pra noivinhas altas, pra noivinhas baixas, pra noivinhas que querem casar com sapato super clássico, pra uma noivinha que quer casar de tênis. Então tem, assim, opção pra todo mundo. E é isso, gente, espero muito que tenham gostado do vídeo da minha saga, aí do meu sapato, né, que não foi fácil, mas deu tudo certo, graças a Deus, o meu dia tá chegando e eu tenho certeza que vai ficar impecável. Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!